E o mundo tá precisando de novos líderes, né? Vamos juntos? Microchip vai substituir passaporte A startup sueca, Epicenter revela um implante de microchip do tamanho de um arroz que armazena seu passaporte contra doenças sob a sua pele e é lido com tecnologia usada para receber pagamentos sem contato. Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e fique comigo após a vinheta. A Epicenter é uma startup com sede em Estocolmo. Revelou uma nova maneira de transportar um passaporte em um microchip implantado sobre a pele. O implante pode ser lido por qualquer dispositivo usando o Protocolo de Comunicação de Campo Próximo, o NFC. Tecnologia usada para pagamentos sem contatos e sistemas de entradas sem chave. Em um vídeo compartilhado pelo Epicenter Hannes Schombland, diretor de distribuição, tem um chip em seu braço e simplesmente acena com um smartphone sobre ele para verificar seu status contra doenças. Os implantes são uma tecnologia muito versátil e pode ser usada para muitas coisas diferentes e agora é muito conveniente ter o passaporte sempre acessível em seu implante, disse ele em um comunicado. No caso de seu telefone ficar sem bateria, ele estará sempre acessível para você. Então, é claro, é assim que usamos essa tecnologia hoje. No próximo ano, vamos usá-los para outras coisas, disse Schombland. O microchip fica diretamente sobre a pele, num braço ou entre o polegar e o indicador. De acordo com Schombland, o procedimento é totalmente reversível e não requer um aplicativo especial para telefone. O microchip implantado da Epicenter não é uma inovação, pois a empresa já utiliza ele há anos em seus próprios funcionários. Em 2015, a empresa anunciou que implantou o microchip em mais de 100 de seus funcionários, o que permite abrir portas, operar impressoras ou comprar com um aceno de mão. O chip é implantado com uma simples injeção de uma seringa e com uns cliques, um microchip é injetado na mão do funcionário. Quando ativado por um leitor a alguns centímetros de distância, uma pequena quantidade de dados flui entre os dois dispositivos, por meio de ondas eletromagnéticas. E embora os passaportes de microchip ainda não estejam prontos para o mercado, é seguro presumir que é assim que eles serão implantados. Patrick Mesterton, co-fundador e CEO da Epicenter, disse em uma declaração em 2017, O maior benefício, eu acho, é a conveniência. Basicamente, substitui todas as coisas que você tem, outros dispositivos de comunicação, sejam cartões de créditos ou chaves. Esteja pronto para o futuro, disse ele. Gostou do conteúdo? Clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser. Gostou do conteúdo? Clique em gostei. Gostou do conteúdo? Clique em gostei.